Olá pessoal do Brasil Escola, meu nome é José Guilherme, eu sou médico e neurologista e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha profissão. Então o curso de medicina é muito extensivo e intensivo, então ele exige uma dedicação exclusiva, não é um curso que é fácil, é um curso bastante complicado, mas é um curso que você, aos poucos, você vai mergulhando nele, então é um negócio muito bonito e muito interessante, você naturalmente cresce lá dentro. Então é um curso que você precisa se dedicar ao máximo, então você fica manhã e tarde na faculdade, depois no hospital, depois no posto de saúde ou no pronto-socorro e à noite você não vai poder descansar muito, você vai ter que tomar um banho, vai comer alguma coisa e vai estudar aquilo que você viu naquele dia. Então não é um curso muito simples e é um curso que você precisa se dedicar bastante. Não tem nada a ver de ser o melhor aluno, de ser o mais inteligente, de ser o mais nerd, mas tem a ver de ser muito dedicado. Então às vezes você vai ter que superar o cansaço, superar o desânimo para poder mergulhar, mas é um curso extremamente apaixonante. Você entra no desconhecido, como você entrar numa mata, numa floresta, você não sabe muito bem o que tem ali, mas daqui a pouco você vai achar um rio maravilhoso, você vai achar um lago, uma região maravilhosa e você nunca mais vai querer sair. E uma vez que você entrou na faculdade, meu amigo, nunca mais você vai sair desse mundo chamado medicina. Então existe mesmo um perfil de estudante de medicina, tanto para o cara querer entrar, quanto para ele querer sair do curso, fazer o curso. Ele precisa ser dedicado. Então a gente diz que você não tem que ser superdotado, isso não existe. Eu nunca fui o melhor da faculdade, nunca fui o melhor da sala, mas eu sempre fui dedicado. Então você precisa se dedicar, você precisa estudar. Se você tem alguma dificuldade, você vai ter que estudar mais. Se você tem alguma facilidade, que bom, aproveita essa facilidade a seu favor. Mas você precisa, não tem jeito de ser estudante de medicina ou de querer ser estudante de medicina sem ter foco, sem ter determinação, sem ter dedicação. Então é preciso você sentar na cadeira, você com você mesmo, ter uma clareza e estudar. Não tem muito segredo. Lá dentro você também precisa ter foco. O que você quer para a sua vida? Você quer poder um dia alguém sentar de frente para você, alguém estar na beira da cama, no leito, e querer poder contar com a sua ajuda? Então isso é muito sério. A partir do momento que você quer tocar outra vida, você quer envolver outra vida, você não tem mais espaço para brincadeira, você não tem mais espaço para poder falhar. Então isso precisa de dedicação, desde lá da base. Então se eu estou no segundo grau, se eu estou lá querendo ser medicina, eu já tenho que estar dedicado. E quando eu entrar, naturalmente eu já vou ser levado nesta dedicação. Então é foco, dedicação e força de vontade. Você não pode desistir. Às vezes algumas pessoas vão querer te dizer que você não vai conseguir. Ah, é muito difícil, é cansativo, você jamais vai conseguir. Isso não existe. Se você pôs na cabeça que você consegue, você vai conseguir. Pode demorar um pouco. Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Mas tem uma força maior aí que vai te dizer, sem você saber, o horário. A hora certa. Então você precisa se dedicar. Não desista. Pode demorar um pouquinho, mas você vai vencer. As áreas de atuação são centenas. O que você pensar que existe relacionado ao ser humano, você tem uma área de medicina ali. Então se você olhar para o cérebro, você vai ter a neurologia. Se você olhar para o fígado, tem a gastroenterologia. A pele tem a dermatologia. Se você pensar nas doenças mentais, você tem a psiquiatria. Até quando o paciente falece, quando o paciente vem a óbito, você tem um médico ali, o médico patologista. Então as áreas de atuação são diversas. Sempre tem, é cíclico, né? Algumas que estão mais em voga, outras que estão menos. A minha área de neurologia geralmente não é muito procurada pela complexidade. Mas hoje em dia a dermatologia está sendo muito procurada. As pessoas estão envelhecendo e querem envelhecer com uma saúde estética boa. Querem envelhecer com uma saúde da pele boa, né? As doenças dos idosos também, as especialidades dos idosos, a geriatria. A cardiologia sempre foi uma área muito fascinante durante a faculdade. Uma boa parte dos alunos querem fazer a cardiologia. Então as áreas de atuação são várias. Eu sugiro que você pesquise, leia sobre isso, porque você vai ficar surpreso com a quantidade de áreas de atuação que existem. São vários os desafios da nossa profissão, né? Eu acho que um grande desafio é você se manter atualizado. Então a medicina, ela progride muito, ela cresce muito. Todo dia surge tratamento novo. Todo dia surge doença nova, né? Nunca esteve tão em voga isso. E você não pode ficar para trás. O médico que deixa de estudar, ah, mas eu trabalho muito, chego 8 horas da noite em casa, não interessa. Você tem que dar uma estudada. Porque a medicina cresce muito. Esse é um grande desafio. E os pacientes chegam cada vez mais com grande conhecimento. Então eles pesquisam no Google, eles às vezes sabem de uma doença, de um tratamento que tem lá na Indonésia, e quer que você saiba também. Então você precisa se atualizar. Isso é um grande desafio. O outro desafio, que eu acho que é muito, muito difícil, é você manter a sua saúde. Então o médico tem uma tendência a não cuidar da própria saúde. Ele cuida tanto dos outros que ele esquece de se cuidar. Então ele precisa manter a saúde mental, a saúde física. Isso é muito, muito importante. Isso vale para quando a gente está lá no segundo grau, por exemplo. Se você está estudando demais, mas você precisa ter um tempinho para fazer uma caminhada, para se alimentar bem, para criar isso um hábito, para o seu cérebro entender que isso é um hábito. E lá na frente, quando você estiver na medicina e for médico, você também continuar com esse hábito de se cuidar. Então isso é um grande desafio. Você, antes de cuidar dos outros, você precisa se cuidar. E um terceiro desafio que eu posso colocar aqui para vocês, é o desafio de ser ouvinte. Então o mundo está muito acelerado, as pessoas estão ansiosas, e a gente é ser humano, a gente não é diferente. Então a gente tende a ser também acelerado, a ser ansioso. Mas a medicina, antes de tudo, é a arte de ouvir. Então isso é um grande desafio. Apesar da pessoa estar ansiosa, do mundo estar acelerado, e ter gente lá fora te esperando não interessa. Você precisa ter calma para poder ouvir a dor daquele que te procura. Isso é, para mim, um grande desafio. Então, no segundo grau, você já tem que ter um certo prazer pela profissão. Pelo menos pelo que você imagina da profissão. Porque a trajetória é muito longa e você vai descobrindo o prazer ao longo dela. Então, por exemplo, eu não passei de primeira, como a maioria dos estudantes de medicina. Eu, graças a Deus, tive alguém que me ajudou nos estudos, que conseguiu pagar meus estudos para eu não desistir no meio do caminho. Então, depois eu passei, fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Mato Grosso. E aí foram seis anos. Você fica 12 horas por dia, 60, 70, 80 horas na semana. E aí você vai mergulhando naquele curso, descobrindo o prazer de poder aprender para no futuro ajudar alguém. Depois que eu me formei, eu tive que trabalhar um ano para ganhar um pouco de dinheiro e de recurso financeiro para o que estava por vir, que era a residência médica. E eu fiz residência médica na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí foram três anos de neurologia clínica. E aí três anos também, 60, 70, 80 horas, plantão em hospital, para poder tentar descobrir o que era a medicina e especificamente o que era a neurologia e qual é o prazer dessa especialidade, dessa profissão. E aí depois de três anos, ainda não contente, eu achei que eu ainda não estava preparado completamente para poder ajudar as pessoas. Eu decidi fazer mais um ano e aí eu fui para a Universidade de São Paulo, para a USP, lá em Ribeirão, e aí eu fiz o R4, que a gente fala, em distúrbios do movimento e em demência. Sempre tentando procurar um prazer e melhorar dentro da minha profissão e da minha subespecialidade. E depois disso eu decidi fazer ainda um mestrado em neurociências para poder passar mais segurança para as pessoas, porque obviamente a minha cara não leva muita segurança para as pessoas, mas eu tento levar isso através do conhecimento. E aí eu descobri o prazer mesmo, o prazer de estudar. É muito bacana quando você estuda aquilo que você quer exercer para a sua vida. E aí depois sim desses dez anos de estudo, um pouquinho mais, aí a gente volta para a realidade e cai no mundo como especialista. E é aí talvez que você vai descobrir o verdadeiro prazer prático de ser médico. Então quando alguém te procura com uma dor e você consegue ajudar, é um negócio que não tem preço que pague. Então o prazer de poder ajudar as pessoas é muito grande. Você vai perceber que você nem sempre, você às vezes consegue curar, algumas vezes, muitas vezes você consegue aliviar, mas ancorar, poder confortar isso é sempre. Isso tem que ser sempre. Isso é um grande prazer. Então às vezes você não consegue curar, mas confortar aquela família, aquele paciente, isso é um grande prazer que você acaba descobrindo. E hoje com as redes sociais você acaba acompanhando os pacientes que você trata. Então às vezes aquele paciente que você viu no leito de morte, que você viu lá no hospital, numa UTI, tempos depois você vê o Instagram, ele comemorando um aniversário, um réveillon, um natal, você fala, puxa, tem um pouquinho de mim naquele momento, tem um pouquinho de mim naquela família, tem um pouquinho de mim até naquele copo que ele está bebendo. Isso é um prazer que não tem como descrever, só vivendo. E demoram anos, às vezes décadas, para você descobrir isso. Então o prazer na medicina não está de curar. A gente cura muito pouco, mas a gente conforta sempre. Isso é um prazer que não dá para narrar. E dentro da neurologia é algo ainda mais interessante, porque a neurologia é muito complexa. Então o seu coração não bate se o seu cérebro não quiser, o seu pulmão não respira se o seu cérebro não mandar. Você não entende o que eu estou falando se não for o seu cérebro que interpreta. Você não clica nesse site, nesse curtir, nesse compartilhar, se o seu cérebro não quiser. Então tudo é baseado em neurônio. Por isso que a neurologia é uma das áreas mais fantásticas. E à medida que você vai estudando a medicina e a sua área, você vai aprofundando e vai se envolvendo, você descobre que, puxa, a minha área é sensacional e eu tenho um prazer de estudar. E eu associo isso a cuidar de outra vida, a tocar outro ser humano, porque nós somos, antes de tudo, seres humanos. Isso realmente é algo que não dá para descrever. É só vivendo. Então eu te convido a vir para a minha profissão, a vir para a minha especialidade, porque você vai descobrir o prazer que é tocar verdadeiramente outro ser humano. Então, se eu puder dar conselhos, dicas, não tem outro. Você precisa estudar, você precisa se dedicar. Mas como a gente já falou nesse vídeo, não esqueça da sua saúde. Então eu tenho que estudar tantas horas por dia, essa é a minha meta, tudo bem. Mas eu preciso tirar meia hora para fazer uma atividade física. Se você fizer, por exemplo, uma caminhada de 30 minutos por dia, por cinco vezes na semana, você melhora a absorção do seu conteúdo. Então o melhor remédio para a memória, às vezes a gente pega no consultório, eu quero um remédio para a memória, eu quero tomar alguma coisa para a minha memória melhorar. E eu digo, vai fazer atividade física. A atividade física libera substâncias que o seu cérebro usa para armazenar aquilo que você viu durante o dia, durante a semana. Não tem melhor medicamento que o exercício físico. Então não tem melhor medicamento do que uma alimentação saudável. Então, além de estudar muito, ter foco e perseguir aquilo que você quer, você precisa se alimentar bem e fazer exercício físico. Parece besteira, mas não tem remédio melhor que o exercício. Então isso é muito interessante e muito importante. Estudar, ter foco, jamais desistir. No caminho você vai encontrar um monte de gente que vai querer ser obstáculo. Você encontra um muro de gente querendo que você não passe por elas. Falando, ah, você não vai conseguir, é muito difícil, desiste. Mas você vai pôr na cabeça que você quer aquilo. E se você verdadeiramente quer, você não vai escutar nada. Então tape os ouvidos e segue o seu caminho. Dedicação, foco, exercício físico, alimentação saudável. Esquece essas pessoas negativas. O mundo está cheio de gente negativa te puxando para baixo. Mas você tem que sempre subir essa montanha chamada conhecimento, chamada dedicação. E uma vez que você pôs na cabeça que quer seguir a mesma profissão que eu, a medicina, entenda que as pessoas, elas estão muito doentes hoje em dia. Estão doentes da mente, doentes socialmente, doentes no corpo. E você, de alguma forma, você pode contribuir para que isso seja melhorado, seja atenuado. Então lembre que você vai cuidar de seres humanos. Não importa o que ele te diga, não importa se ele não te agradece, não importa se ele não vai te pagar, não importa nada disso. Importa que você foi treinado, vai ser treinado e que você vai pôr isso na sua cabeça que o que importa é você tentar ajudar com conhecimento, com palavras de carinho, com dedicação. Isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Então a medicina não pode ser uma profissão que você busca dinheiro. O dinheiro pode até vir, mas vai ser consequência. Jamais pode ser objetivo. Então se dedique, cuide da sua saúde para que no futuro você possa cuidar da saúde daquelas pessoas que você ama ou daquelas pessoas que você nem sabe o que se passa na cabeça, o que vive no seu dia a dia, mas você está ali porque você foi treinado a ajudar. Então esse é o conselho. Mantenha o foco, mantenha a força. Não desista, não escute quem vai ser negativo com você, porque você vai conseguir e vai chegar lá. E quando você chegar, você vai me contar que você está apaixonado por essa profissão chamada medicina. É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês, para a curiosidade de vocês, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor a minha profissão e realmente poder contribuir, levar uma palavra de esperança e alegria. A gente tem que ter alegria. Eu sei que às vezes é difícil ficar estudando, você não tem muito convívio social, não sai muito, só está estudando, mas é um momento que vai passar e você vai ficar muito agradecido por esse momento e por ter a oportunidade de estudar. Então eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com isso. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo, ou pode até me seguir lá no Instagram, arroba.dr.joseguilherme. Eu vou ter o prazer de conversar com vocês, de esclarecer as dúvidas, caso vocês tenham. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou, seu cérebro está dizendo para você que você gostou, clique em curtir, compartilhe, olha seu neurônio mandando você curtir e compartilhar. E siga o Brasil Escola nas redes sociais, que você vai ter muito conteúdo de qualidade.